Oi gente, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é para contar como que eu estou tendo sucesso no cultivo das minhas plantas jiboias. Eu cultivo essas duas espécies aqui dentro de casa. Esta aqui é a planta jiboia branca, ela tem esse verde misturado com essas marcações brancas aqui, então ela é chamada de jiboia branca e também cultiva esta outra aqui que é a jiboia neon, que é uma lindona também, que tem essa cor verde bem vibrante, que eu gosto bastante. São plantas que são muito utilizadas para decorar a casa, por conta que elas são práticas no cultivo, é só você saber os segredinhos de cada uma para ter sucesso no cultivo. Elas são muito lindas na decoração, você pode usar elas de várias formas para decorar a sua casa. E por isso elas são as queridinhas em projetos de urban jungle, que são nada mais, que é nada mais nada menos do que a proposta de trazer a natureza para perto da gente, trazer a natureza para dentro das nossas casas. Quais são as dicas que eu tenho aqui para dar para vocês terem sucesso no cultivo dessas duas lindonas aqui? Essas duas aqui, a jiboia branca e a jiboia neon, são as que eu reparo que o pessoal mais tem dificuldades para cultivar. Vejo muitas pessoas dizerem, ai eu perdi a minha jiboia branca, eu perdi a minha jiboia neon. Primeira coisa gente, essas plantas as plantas aqui são plantas que elas gostam de receber uma luz assim que não seja muito forte nas folhas, tá? Você não pode colocar essa planta aqui no sol muito forte, tá? Nenhuma das duas aqui, porque senão queima as folhas, tá? Então vai esta primeira dica aí para vocês. Cultive ela no solzinho da manhã, tá? Naquele solzinho bem fraco do início da manhã, ou então no solzinho do final da tarde. Se você for cultivar elas na rua, mas no meu caso que eu cultivo dentro de casa, e no cultivo dentro de casa, cultiva ela perto de uma janela. As minhas aqui pegam luz o tempo todo, porque ficam perto de uma janela. O ambiente é bem iluminado, tá? O tempo todo. E ele é um ambiente que também circula bastante ar. Isso é muito importante, tá? Para não dar doenças nas suas plantas. A circulação do ar é muito importante. Não coloque a sua planta num lugar muito abafado, sabe? Onde não tem uma janela, onde não entra um ar. Então são dicas importantes. E as minhas aqui pegam um pouquinho do solzinho da manhã, que entra pela janela. Então é isto que essa planta gosta, tá gente? Então primeira dica, não coloque a sua planta no sol muito forte, que ela vai queimar. Ela não vai gostar, vai começar a perder um monte de folhas, porque vai queimar. Simplesmente vai queimar as folhas dela. Outra coisa que essa planta gosta aqui, qual é a adubação que ela gosta? Ela gosta, gente, de um humus de minhoca, tá? Coloca aí misturadinho aí na terrinha dela, humus de minhoca. De três em três meses já está muito bom, tá gente? Então, humus de minhoca. E olha só que folha mais linda, uma folha em formato de coração, né? Por isso essa planta é tão querida por todos, né? Porque ela embeleza demais. Então, gente, humus de minhoca, tá bom? Quanto ao substrato, eu aqui compro um substrato pronto para vasos e jardins. O meu substrato é um substrato bem nutritivo. Essa planta aqui é uma planta que gosta de um substrato bem nutritivo, com matéria orgânica, tá? Só que tem que ser um substrato, gente, que seja, ao mesmo tempo que ele é nutritivo, ele tem que ser bem drenável, tá? Ele não pode ficar encharcado, não pode ficar acumulado água aqui, de forma alguma, porque senão vai apodrecer, vai começar a apodrecer os galhos da sua planta, tá? Isso é outra dica aí, tá? Substrato nutritivo, mas ao mesmo tempo aquele substrato que você mole a planta e a água desça rapidamente, né? Não fique acumulada aqui na terra, tá? Porque ela não gosta de ficar com o substrato encharcado, essa planta aqui. Dicas de regas, que também é muito importante para essas duas espécies aqui, gente. Essas duas espécies aqui, você tem que ter muito cuidado ao regar elas, tá? No verão, mesmo sendo no verão, tá, pessoal? Regue no verão, quando você notar que o substrato começou a secar assim, por cima, você rega, tá? Se o substrato, mesmo que seja no verão, se você notar que o substrato está úmido, não rega, tá? Gente, deixa ao menos essa primeira camada aqui de cima secar quando você for regar no verão. Aí você rega, tá? E no inverno, como é aqui no meu caso, porque eu sou do Rio Grande do Sul, aí as regas aqui são bem mais espaçadas, tá? Aí eu deixo o substrato secar bem, eu deixo o substrato ficar bem sequinho para depois estar regando. Então, esta é uma dica importantíssima, gente. Segura a mão nas regas dessas duas plantas aqui, tá? Porque elas não gostam de ficar com substrato por muito tempo úmido. Então, isso é muito importante para você ter sucesso no cultivo dessas plantas aqui. Dessas duas espécies aqui de gibóias, a maior parte das pessoas que eu noto que perdem essa planta é por conta do excesso de regas, tá? E qual é o primeiro sinal que a tua planta vai dar quando você estiver regando ela demais? Ela vai começar a amarelar as folhas, tá? Vai começar a ficar com as folhas amarelas. Então, segura aí a mão nas regas. E seria isto, pessoal, as dicas mais, assim, importantes, assim, que eu tenho aqui para passar para vocês a respeito do cultivo dessas lindonas aqui, plantas maravilhosas, que trazem muita beleza para a nossa casa e que são super adaptáveis ao cultivo dentro de casa. É só a gente ter esses cuidados aí que eu passei para vocês e vocês também vão ter sucesso com essas lindonas aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado das dicas. Até o próximo vídeo, beijos!